É que as varizes são um problema claro que incomodam, principalmente as mulheres. Causam dores, causam inchaço nas pernas. E o que muita gente não sabe é que o anticoncepcional pode ser um dos vilões na causa desse mal. Maria Helena já passou por três cirurgias por conta das varizes. Teve vários problemas de saúde, entre eles uma trombose na perna direita. No dia a dia, ela já até se acostumou com os sintomas dessa incômoda presença. Eu sinto muita dor nas pernas, muita dor mesmo, e enche as pernas. À tarde, os pés e as pernas estão parecendo um pãozinho. A má circulação é hereditária, mas a aposentada conta que foi o anticoncepcional que fez com que as varizes aparecessem pela primeira vez, quando ela tinha 28 anos de idade. Tem que ficar sempre atenta, sempre de olho, porque às vezes a gente não se importa, porque há um vazinho, uma varize, mas ela dá muitos problemas. Muita gente não sabe, mas o que aconteceu com a Maria Helena não é um caso isolado. O aparente inofensivo anticoncepcional pode, sim, causar varizes e outros males em pessoas que já tenham predisposição para a doença. É o que afirmam os especialistas. O anticoncepcional tem um lado do aumento do risco de trombose venosa nas pessoas com predisposição, principalmente o anticoncepcional à base de estrogênio. Então, hoje em dia, talvez seja melhor uma opção pelos anticoncepcionais à base de progesterona. De acordo com dados apresentados pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, estima-se que cerca de 100 milhões de mulheres usam pílulas anticoncepcionais em todo o mundo. Para se precaver, a paciente deve sempre buscar orientação médica. Começarem a aparecer mais varizes, mais vazios, desconforto na perna, peso, inchaço. Às vezes tem que adequar a um novo anticoncepcional. E olha, nas ruas as pessoas parecem mesmo desconhecer este, que é um dos efeitos colaterais destas pílulas tão usadas hoje em dia. Não, não sabia. Fica preocupada com isso? Com certeza. Fica preocupada? Um pouco, né? A gente sempre, né? A gente quer se cuidar, ver o que é o melhor, né? As varizes são veias tortuosas, dilatadas ou insuficientes, que afetam principalmente as pernas e os pés. Além dos fatores genéticos, a postura e uma vida sedentária podem agravar o problema. Primeiramente, como qualquer paciente, tem que ter uma vida saudável, uma atividade física, uma boa alimentação. Atividade física regular é muito importante nesse caso para a circulação, né? Um acompanhamento do ginecologista e do angiologista ou do cirurgião vascular. Um acompanhamento do ginecologista e do agiologista.